Sejam todos bem-vindos! Hoje eu vou estar fazendo uma sobremesa aqui para minha família, aqui para minha casa, que é um delicioso sorvete de banana, sorvete de banana congelada. E eu quero compartilhar com vocês essa deliciosa receita. Aqui nesse prato eu tenho quatro bananas grandes, bananas na mica grande congelada. Elas estão aqui todas congeladas. O que vocês vão fazer? Primeiro passo, vocês vão pegar a banana, vai cortar tudo assim em rodelinhas, aí vai pegar meio limão, espreme para ela não escurecer e leva ao congelador. Deixa ela ficar bem durinha assim, ó, congelada. A minha tá durinha aqui, tá? Aí nós vamos precisar, a quantidade de banana é a seu gosto, tanto que você quiser usar. Eu tenho aqui quatro grandes, como eu falei. Tenho aqui 50 ml de leite, porque como a banana tá congelada, eu vou estar acrescentando um pouquinho de leite, que é para ajudar na hora de bater ela, para ela se... para ela desmanchar. E tem aqui, quatro colheres de açúcar, que é opcional, se você quiser fazer só com a banana, só com o doce da banana, assim, o açúcar da banana, também pode fazer, tá? Eu vou estar acrescentando quatro colherinhas de açúcar. E vamos precisar também de uma colherinha de emulsificante para sorvete, que eu vou estar utilizando assim, ó, uma colherzinha de café, pequenininha, de emulsificante. Vamos precisar de um pote para estar colocando o nosso sorvete e a batedeira para a gente estar batendo esse sorvete. Então, vamos dar início à nossa receita. Aqui nessa tigela, eu vou colocar a banana e já vou acrescentar um pouquinho de leite. Ó, não vou nem colocar tudo. Coloquei metade de 50 ml. Se precisar, aí eu coloco mais. E vou acrescentar também o açúcar. Também vou colocar só duas colheres, tá? Ficou duas aqui, ó. Se precisar, depois eu coloco. E aqui, nós vamos colocar o emulsificante, já tudo junto. Vamos acrescentar na tigela, tudo junto. Na tigela da batedeira. E agora aqui, nós vamos bater essa banana. No princípio, ela vai ficar assim, tipo que um pouquinho difícil de bater, mas depois a gente continua e ela dá certo, tá? Então, vamos lá fazer a nossa receita. aqui com a minha batedeira já, eu vou começar a bater. Vai fazer muito barulho, tá, gente? já está quase bom. Olha a textura que ele tá ficando. Vou continuar a bater. Pronto. Olha aqui, como que ficou. Ó, como ele cresceu. Ó, o bichão de volume. Olha a consistência, ó. Também, eu sugiro aqui, se você gostar, tá acrescentando canela aqui. Eu não vou colocar canela aqui na minha, tá? Vou deixar ela ser branquinha. Agora, nós vamos colocar aqui no pote e levar pra geladeira, pro freezer. Olha, gente, o açúcar, eu coloquei duas colheres. Então, eu sugiro que você coloque o açúcar a gosto, tá? Ao seu gosto. E se você gostar de canela, você pode estar colocando canela aqui. Olha que lindo que ele fica, ó. Olha. A quantidade de banana também, é você que vai determinar. Pra quatro bananas, eu coloquei a colherinha do emulsificante, essa pequenininha aqui de café. Então, se você for dobrar a receita, coloca duas, tá? E o açúcar a gosto e o leite, que eu falei 50 ml, não foi nem 50 ml, porque você vai colocar um pouquinho só pra umedecer. O açúcar também não pus as duas colheres, como eu falei, deixei duas aqui, ó. E o meu sorvete já está pronto. Agora aqui, eu vou levar ele pra geladeira e assim que ele ficar durinho, eu volto pra mostrar pra vocês. Pronto. Após três horas, tá na geladeira o meu sorvete. Olha, eu vou mostrar pra vocês agora o resultado dele, como ficou. Eu tenho aqui uma caldinha de chocolate, que eu vou estar colocando aqui, ó. Pra ficar bonitinho. E aqui eu vou colocar o meu sorvete pra vocês verem. Ele fica mais durinho, viu, gente? É o que eu queria mostrar logo pra vocês, né? O resultado da minha sobremesa. Essa vai ser a minha sobremesa do meu almoço, ó. De hoje. Aqui pra minha família, ó. Olha. Que delícia que ficou. E aqui eu venho aqui com essa caldinha de chocolate. Coloco. Olha. Que delícia, ó. Também, eu tenho aqui, ó, granulado. Pode estar colocando um pouco de granulado aqui, ó. Aqui está o nosso sorvete de banana. Delicioso. Olha que gostoso. Eu espero que vocês gostem. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.